Olá, o meu nome é Paulo Sérgio de Camargo, sou especialista em neurociências e linguagem corporal. Hoje nós estamos no estudo da linguagem corporal em três tempos. Esse é o poste 212 do dia 27 de abril de 2022. O encontro entre o Putin e o ministro da defesa, Sergei Shoigu. Tempo 1. A mesa como território. Normalmente a mesa é um campo de guerra onde os lados se posicionam. Colocar as mãos e os cotovelos sobre a mesa é um forte sinal de domínio de território. O ministro da defesa russo, que por sinal nem militar é, está fazendo isto enquanto o Putin parece se encolher. Aqui os movimentos de poder estão muito mais com o ministro do que com o Putin. Esta foto vai correr o mundo, o Putin sabe disso. E narcisista como é, ele parece que não está muito preocupado com a imagem que vai transmitir. É um sinal muito péssimo. Tempo 2. A face. Observe que o Putin está fora de sua linha de base. Afundar na cadeira indica desânimo, cansaço físico e mental. A face está mudada. Os sinais de cansaço são totalmente visíveis. Outro detalhe importante. A cabeça está afundada no pescoço. Quando isso ocorre, a pessoa se encolhe, está na defensiva. Ela está dizendo, sinto que estou menor. O rosto do Putin parece inchado. Além dos preenchimentos estéticos, eu arrisco a dizer que pode estar tomando corticoides. Mas apenas arrisco porque eu não tenho mais informações. Tempo 3. As mãos. O sistema do Paul Ekman é sensacional. Todavia, ficar nele somente é totalmente fora de contexto. Pois vamos perder a linguagem corporal como um todo. As mãos passam importantes sinais para quem observa a pessoa. Observe a mão direita do Putin. Ela está segurando a mesa. Se trata de um apoio. Ele é útil algumas vezes, mas indica que você precisa de um objeto para se segurar. Você precisa de uma muleta. Pode indicar defensividade e segurança. O bom analista não tem medo de especular. Mas se o faz, precisa avisar seu público antes. O Putin tem 69 anos. Não é mais um garoto. Todavia que tem um currículo de atleta, pelo menos essa é a imagem que ele passa ao mundo. Mas quando ele segura algo, assim como fez o Biden, com uma caneta nos debates com o Trump, é algo preocupante. Porque ele nunca fez isso. Aqui podemos pensar em um recurso comum em pessoas com mal de Parkinson. Na tentativa de controlar os tremores, elas seguram alguma coisa, seguram algo, seguram uma pasta, seguram as mãos nas cadeiras. Isso evita que o tremor se propague pelas mãos e pelo corpo e por aí vai. Como nós sabemos, o mal de Parkinson é uma doença degenerativa que ocorre no cérebro quando ele deixa de produzir dopamina. A dopamina é um neurotransmissor da família das catecolaminas. Fazem parte desse grupo também a noradrenalina e a adrenalina. Eu falo isso porque eu sou apaixonado por neurociências. Esses neurotransmissores atuam no sistema nervoso central, modulam as emoções, a atenção, o aprendizado e o sono. Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. É um prazer tê-lo aqui. Se você quiser se inscrever, dê um clique ali. É de graça. Você vai ter muitas informações sobre linguagem corporal. Eu desmistifico a linguagem corporal para você.